TV Candidés, aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jane Martins, promovendo cidadania. Fundação Jane Martins, promovendo cidadania. Fundação Jane Martins, promovendo cidadania. No segundo bloco, a gente traz tudo sobre o amador aqui da região. A gente vai falar sobre o festival de basquete que aconteceu ontem no Poliesportivo do Niterói. Do Poliesportivo Central, estou confundindo os poliesportivos todos. Mas aconteceu um festival muito bacana aqui no centro. Muitos jovens participaram, as famílias foram acompanhar. Então foi muito legal de ver. A gente teve o prazer de ir até lá. E também teve campeonato society hoje finalizando. A gente vai trazer tudo. O Augusto e a Carol que estão aqui com a gente. Foram lá acompanhar e vão trazer todos os detalhes para vocês também. Então já pode abrir a câmera, pode mostrar aos meninos. A gente começa falando do Galo que empatou hoje. Um jogo assim que eu acho que o atleticano encheu a casa os ingressos mais baratos, mas que não conseguiu trazer a vitória, os três pontos. Depois da vitória difícil, no Sul, o Atlético não sai com a vitória em casa. Queria que você falasse um pouquinho. Desce boa noite para o pessoal. Falasse um pouquinho do jogo, Augusto. É isso, Cris. Boa noite para você. Boa noite para a Carol. Boa noite para o telespectador. Que mais uma vez, a honra aí da sua companhia nesse domingo à noite. Com Conexão Esportes. O programa tradicional aqui da TV Candidense. Bem que você falou, né? Do Atlético. A arena do MRV, né? Se transformando numa pedra no sapato do Atlético, né? Não vence lá três jogos. A gente comentou aqui no programa da semana passada que a arena MRV, que era para ser uma fortaleza do Atlético, não está sendo nesse campeonato brasileiro e está desperdiçando pontos em casa, né? Está conseguindo vencer fora. A gente teve no meio de semana a vitória sobre o Internacional, lá no Heriberto Rilson, lá em Criciúma. Mas não conseguiu fazer valer aqueles três pontos do Internacional, agora em casa, né? Fazendo esse dever de casa. Então, assim, de novo um tropeço do Atlético e que, agora passando mais de um terço do campeonato já, né? A gente chega já na décima terceira rodada, o Atlético não consegue fazer esses pontos em casa, que lá no final vai fazer total diferença, viu, Cris? E saiu atrás, né, Carol? Teve uma dificuldade de sair atrás no placar, o Atlético teve que buscar o empate. Fala um pouquinho para a gente o que você achou da partida. Igual você falou, né? O Atlético começou primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todo mundo. Cris, Augusto. Eu já ao vivo, tá, gente? Repara, não. Boa noite também para todos vocês que estão aí mais uma noite nos acompanhando, né? Com a melhor programação da sua TV nesse domingão à noite. Até melhor do que o jogo do Cruzeiro Flamengo, digo-se de passagem. Mas, em relação ao Atlético, né? Eu acho que ele saiu atrás muito devido à defesa, né? A defesa do Atlético ali parece que se perdeu um pouco, estava meio sonolenta, parece que demorou a entender que entrou na partida e por isso acabou dando espaço, né? Para a equipe do Goianiense marcar o primeiro gol, mas correu atrás com o Paulinho que, ao meu ver, ali, até inclusive o artilheiro, né? Da arena. Ao meu ver, ele é o diferencial do Atlético nesse momento, principalmente com essas falhas que está tendo, né? As peças que ainda estão faltando. Mas eu acho que o Milito vai ter um grande desafio aí pela frente para conseguir recuperar esses pontos perdidos, né? Que podem vir a fazer muita falta lá na frente. E mostrando o gol, o Luiz Fernando faz mais um gol, décimo-sexto gol dele na temporada. O jogador fazendo bastante gol para o Atlético Goianiense. Saiu na frente e bem, né? Começou bem o jogo. É o artilheiro do Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense que vinha de empate com o Grêmio no meio da semana conseguiu fazer um jogo pau a pau com o Atlético também fora de casa. E é interessante a gente observar como esse Atlético está sendo montado e como que ele está lidando com as peças, né? Havia até uma entrevista do Hulk no final do jogo que ele concedeu para Itatiai que ele falou até de uma falta de inteligência do Atlético. Acho que ele cobrou um pouco ali do meio para os caras de criação ali, que hoje foi o Igor Gomes, mas não conseguiu ter um protagonismo dentro do jogo. Ele falou sobre essa rapidez, né? Essa fluidez que tem que ter esse meio de campo do Atlético para as bolas chegarem. E ele até falou, né? Nos caras que decidem. Deu-se a entender que é no Paulinho, no próprio Hulk, né? Ele falou que ele decide o jogo. Então essa bola precisa chegar com mais velocidade para ele. E ele mesmo fez uma análise que achou o Atlético meio moroso, né? Principalmente no primeiro tempo. Apesar de ter conseguido o empate, não mostrou realmente aquele ímpeto que deve ser mostrado quando o Atlético está na Arena MRV. Tem um ponto também a se ressaltar, que o jogo 11 horas da manhã, né? Muito sol também, muito quente, que desgasta de uma maneira diferente. Não é uma desculpa, mas realmente desgasta de uma maneira diferente o atleta. Mas que está ali para isso, né? E muito bem pago para isso. Mas o Atlético desperdiça pontos aí, que lá no começo do campeonato, para quem tinha certeza que o Atlético brigaria pelo título, vão fazer a diferença. E jogos como o Atlético Goianiense em casa, eram jogos que na tabelinha do Atlético ele colocava ali os três pontos, viu, Cris? Carol, você acha que o empate do Atlético em casa hoje, não ter conseguido esses três pontos, tem um pouco da influência dos desfalques que o Atlético tem tido nesse meio do ano? Com certeza. Com certeza isso tem. Até em alguns programas anteriores, eu cheguei a falar que o Atlético tem um banco, né? Que tem jogadores à altura também, da equipe titular. Mas eles não estão conseguindo se encaixar, se encontrar dentro dessas ausências que são tão fortes ali para a equipe. Então acaba que isso reflete no rendimento, reflete no resultado. E aí a gente vê essa oscilação que está tendo o Atlético desde quando começou a era dos desfalques aí, seja por motivo de DM ou seja por motivo de Copa América. Sim. Acho que o Atlético não pode ficar debruçando apenas em cima disso, né? A gente fala semana após semana aqui sobre os desfalques, principalmente desde o começo de junho para cá. Mas o Atlético teve hoje um banco bem enxuto, né? Com seis jogadores no banco. O Atlético, assim, aproveitando muito pouco o seu banco. Mas eu acho que também cabe aos jogadores que estavam em campo hoje, igual você falou da morosidade, né, Augusto? No final do primeiro tempo, o Milito entra dentro de campo para poder discutir com o Batalha, poder conversar com o Batalha, coisas que eles podiam melhorar. Eu acho que ele deve ter visto até no Batalha uma falha de marcação no gol que a gente está vendo agora. Você acha que falta um pouco mais de entrega do meio de campo, do Atlético, dos jogadores do Atlético em geral? É, eu acho que jogador, principalmente, tem muita memória tática, né? A ausência do Guilherme Arana, ela é assim, ela desmonta o sistema defensivo do Atlético, assim, total, né? E fora a capacidade ofensiva que o Arana tem, né? Hoje o Atlético, se eu não me engano, jogou com três zagueiros, né? Jogou numa linha de três ali, que não é o costumeiro, né? Talvez joga com o Sarávia lá na lateral direita ou a própria, para dentro, de primeiro volante ali, um cara que vai sair para o jogo. E o Guilherme Arana também, que é o diferencial, né? Tanto ataca quanto defende na mesma qualidade. Então, eu não acredito nessa questão de que não está correndo, que está faltando raça ou que está faltando dedicação do grupo do Atlético. Eu acredito que são ajustes. E quando você falou do Milito conversando com o Batalha e até brigando, assim, discutindo, num tom mais alto, assim, mostra que tem ajustes para ser feitos nesse time do Atlético para que ele consiga fazer render o potencial dos atletas, viu, Cris? E tentou mexer um pouco no ânimo dos jogadores e também na parte tática do Atlético para a volta do segundo tempo, mas que não resultou muito, né, Carol? Queria que você falasse disso e também pegar um gancho para a gente poder falar época de meio de ano, época de muitas especulações com a janela do futebol europeu. O Atlético tem aí encaminhado já a contratação do Lianco e do Júnior Alonso para a zaga. Tem também as chegadas do Bernard para o meio de campo e tinha, a gente falava, né, durante a semana sobre uma possível chegada do Thales Magno para o ataque, mas é um jogador que parece que vai melar. Então, eu queria que você falasse sobre o ânimo e também sobre como esses jogadores, esses novos reforços do Atlético, eles podem mudar o prognóstico do time em campo. O Alonso e o Bernard já são velhos conhecidos, né, do Atlético, fizeram boas partidas, fizeram história ali, de certa forma, nos anos em que jogaram. Então, agora retornam, né, com esse peso também que, de certa forma, acontece, porque quando um jogador teve um bom rendimento, espera-se que ele tenha novamente, né? Então, eles vão ter esse desafio aí de manter e de preferência de conseguir superar a primeira passagem deles no clube. Só pegando um gancho também no que vocês estavam comentando, essa questão das ausências, ela é perceptível, mas, como você bem colocou, elas não podem servir de muleta o tempo todo, né? E com isso, a gente consegue observar que o Atlético é um time muito mais de jogados individuais, de jogadores individuais e não necessariamente um coletivo, que é o que acaba sustentando, às vezes, outros times, como, por exemplo, o próprio Atlético Goianiense, né, que acaba jogando o time inteiro e, então, faz a diferença no final. Mas eu acho que, com essas chegadas, as chegadas estão animando todos os times de Minas, né, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro. Eu acho que pode dar um gás diferente, né, mas talvez não seja 100% da solução dos problemas ali que eles têm no momento. Então, de toda forma, esses ajustes vão ser necessários, até para colocar eles em jogo numa condição melhor, numa condição mais favorável. É isso, transforma também numa cobrança da torcida do Atlético para a sua diretoria, né, quando vê, e principalmente tem um aspecto de ver o seu rival se movimentando, né, o Cruzeiro fechando contratações aí caras de jogadores com passagem em seleção brasileira, e o Atlético aí nessa oscilação traz até uma certa pressão por parte da torcida que antes do Cruzeiro começar a fazer esses movimentos já tinha, né, esse pedido por reforço, esse pedido para uma encorpada realmente no elenco que a gente vê que é curto, e a gente só percebe realmente que ele é curto quando tem essas ausências. Não tem metade do time no banco. E não tem peças de reposição, né, mas vai ser cobrado, e agora a janela já está aí, já vai poder inscrever, então o Atlético vai precisar recuperar esses pontos perdidos nesse tropeço em casa, viu, Cris? A partir do dia 10 de julho os jogadores podem ser inscritos, faltou eu citar o Fausto Vera, que é o jogador do Corinthians também, tem negociação muito bem avançada, o Atlético, assim como o Cruzeiro, só deve anunciar e conseguir colocar os jogadores para jogar a partir do dia 10 de julho, deve ser na rodada do dia 16, porque a rodada do dia 10, o Atlético joga no dia 11, se eu não estou enganado, ela começa no dia 10, então os jogadores não podem jogar essa rodada ainda, eles só podem jogar a próxima. Então, assim, o Atlético no mercado, a torcida tem cobrado muito, principalmente nas redes sociais, os mandatários atleticanos, para que se movimentem, acho que muito por um movimento de resposta ao que o Cruzeiro tem feito, e a gente vai ver, tem Atlético e Flamengo, tem jogo grande, quarta-feira, e tem Cruzeiro e Criciúma também, que é um outro jogo que é importante. E já que você falou de Cruzeiro, só te interrompendo para dar a informação, 38 minutos, segue 2x1 para o Flamengo contra o Cruzeiro lá no Maracanã, o jogo caminhando para o final, viu, Cris? Qualquer coisa que aconteça aqui, o Augusto informa para a gente. E agora a gente vai mostrar para vocês os gols do Campeonato Brasileiro, as outras rodadas que tiveram, o Tolhão joga na tela para a gente, para a gente poder dar sequência na nossa conversa, no nosso debate aqui. A gente teve alguns jogos com placares repetidos, uma rodada com jogos diferentes. O jogo que abriu a rodada ontem, o Vasco botar fogo, botar fogo pulando na frente, e o Vasco empatando com o Verrete, o Pirata cravando mais um, mas o Vasco não consegue se deslocar lá da parte de baixo da tabela, e o Botafogo continua lá em cima brigando, né, Augusto? É, o Botafogo, com o trabalho do Arthur Jorge, parece que se encontrou, né, as peças, e o Júnior Santos entregando, o Tiquinho ali voltando de lesão, o gol até do Bastos aí, né, que é um atleta que está se encorpando nesse elenco do Botafogo, e o Botafogo segue nas cabeças ali, pontuando. Esse gol do Verrete é loucura. Não sei se é uma falha... Não sei se é uma falha do goleiro do Botafogo, que demorou a reagir, mas é impressionante como que o Verrete também sempre encontra soluções para a jogada, joga umas bolas... Um tijolo... Nada a ver para ele dentro da área, ele consegue dominar, ele consegue girar, ele consegue cabecear. Então, assim, visto esse time do Vasco, da falta de qualidade desse time do Vasco, que a gente já acompanha, e que não traz esses resultados para o time do Vasco da Gama, mas tem um atacante que é, assim, é top 5 do Brasil, muito bom o Verrete. O Vasco é quase o Verrete mais 10. Exatamente. Mas vai ter a companhia depois da janela também, a gente vê especulações do Filipe Coutinho vindo, também do Alex Teixeira e do Souza, jogadores criados pelo Vasco. A gente tem aí Cuiabá e Bragantino, um jogo também que eu acredito de dois belos gols, mas um jogo que eu acho que não animou muito os torcedores que pararam para assistir ontem no sábado à noite, mas um a um, o Bragantino consegue um empate fora de casa, um belíssimo gol do Elinho, parecendo aquele gol do Ronaldinho contra o Chelsea de Bico, de fora da área, fez um belíssimo gol, o empate, deixa eu até buscar a classificação aqui para poder trazer para vocês. São duas equipes ali de meio de tabela, que a gente está esperando que entregue um pouco mais, principalmente o Bragantino, que já tem um projeto consolidado, a gente espera que chegue para brigar para o G6 ali, pelo menos. E agora um dos poucos jogos que foi vitória, que fugiu do empate ali, o Grêmio e o Fluminense, Grêmio ganhando de 1 a 0 do Fluminense, e o Fluminense só lá derabate. E o Fluminense? E o Fluminense lá embaixo, né Carol? Esse Fluminense, 13 jogos, apenas uma vitória. O Grêmio em 18º e o Fluminense como a lanterna do Campeonato Brasileiro hoje. A gente tem aí São Paulo e Bahia passando para vocês também. O São Paulo, já chegando no G6 em 6º lugar, e o Bahia em 3º, primeiro gol do Calhé, toca no Calhé, que é gol, não é normal, a música dele diz isso, e é verdade, o Calhé fazendo. Um bom jogo, né Carol? A gente vê duas equipes que se conhecem, principalmente pelo Rogério Senna, que treinou o São Paulo recentemente, e que vem fazendo um bom trabalho no Bahia também. E esse time do Zubeldia, do São Paulo, ele oscila um pouco ainda, mas tem boas peças, né? O São Paulo é outro time que ao meu ver também oscila bastante, tem jogos, por exemplo, contra o Vasco ali, que consegue tomar uns gols absurdos, e parece que simplesmente some dentro de campo, e em outros momentos consegue atingir bons resultados, como hoje, por exemplo. É isso, a gente fala de um Atlético que está com dificuldade em casa, e esse São Paulo que oscila, no Morumbi não oscila não, no Morumbi é uma fortaleza para esse time do São Paulo, realmente vem de bons resultados lá, vem de vitória, fazendo esse, é o que a gente chama do dever de casa mesmo, e pegando um time que está nas cabeças, que fez 4x1 no Cruzeiro na semana passada, esse time do Bahia montadinho, com um trabalho para o Brasil de longo prazo, mais de um ano à frente do Bahia, um time muito bom, com o Evitor Ribeiro, Cauli, Caio Alexandre, um time muito bom do Bahia, consegue um resultado gigante aí, para as pretensões do próprio São Paulo, que com o Lucas, com o Luciano, com o Caleri, com o Ferreirinha, que fez uma jogadaça no terceiro gol, um belo gol no segundo também, gol do Ferreirinha, busca coisas maiores. E o terceiro gol, o gol do Luciano, a gente teve até o debate aí, se estava, se o gol foi validado ou não, se estava impedido ou não, mas acabou que a arbitragem, deu o gol do Ferreirinha, um belo gol, que sai, tira a camisa, toma o cartão amarelo, eu sou um pouco contra o jogador, que tira a camisa na hora que faz um gol, exceto o gol no finalzinho do jogo, não sei se vocês concordam comigo, mas é uma opinião minha. A emoção, a extravase ali, nem pensa na hora, aí o gol do Gilberto, do Bahia, eu quero, eu estou ansioso para ver quando essas equipes precisarem dividir as atenções em outros campeonatos, em Copas, em Copa do Brasil, São Paulo na Libertadores, então sim, eu estou ansioso para ver essas questões, e também, principalmente, por conta da janela de transferência, o São Paulo tem um time forte, mas não se movimentou tanto nessa janela, a jogadaça do Ferreirinha, passa no meio de dois, o Luciano quase rouba o gol do Ferreirinha, e chuta. Mas apesar da derrota, o Bahia não tem ido mal no campeonato, ele tem feito bons jogos, apresentado um time muito compacto, inclusive, que tem facilitado muitos resultados positivos da equipe, e eu acho que eles vão dar trabalho ir mais ainda para frente, apesar do jogo hoje, eles têm tudo para continuar no topo da tabela. E segue no G4, o Bahia, que tem o aporte do Grupo City, é sempre importante falar sobre, porque às vezes as pessoas não acompanham tão de perto, o Bahia, é importante falar sobre esse aporte, o Grupo City, que é detentor do Bahia agora, colocando dinheiro, e agora o time jogando bola. A gente tem Fortaleza e... Juventude. Juventude, 2x1 para o Fortaleza, vitória em casa. É esse Fortaleza bem forte, ganhou do Palmeiras, do Abel Ferreira, que a gente sabe a dificuldade que é ganhar, o Atlético sentiu na pele isso, quando eles vieram aqui, ganhou de 3x0, uma vitória com muita autoridade, e esse time do Voivoda sempre encaixadinho, sempre dando trabalho, sempre ali beliscando os pontinhos, e agora vai ter a Sul-Americana, passou em primeiro num grupo com o Boca Juniors, então assim, é um bom time, trabalho de 5 anos do Voivoda também. Exato, e aí é quando a gente ressalta o coletivo, ganhando do individual, você não vê um cara que tem tanto destaque, pode falar do Lucero, pode falar do Pikachu, pode falar de alguns jogadores, acho que sem grandes craques o time. Sem grandes craques de um cara de renome, como é o caso do Hulk, no Atlético, o Matheus Pereira no Cruzeiro, mas vem fazendo os pontos, e principalmente em casa, é muito forte, é ruim de ganhar do Fortaleza no Castelão. Coletivamente falando, diferente do Atlético, né Carol, que você vinha falando, Fortaleza garante mais 3 pontos na tabela, está brigando ali em cima, vou até trazer para vocês aqui, a classificação do Fortaleza agora, o Fortaleza está em oitavo, o Juventude em décimo segundo. E aí temos, a Série C, o Atletique contra o São Bernardo, o Atletique jogando em casa, em São João do Rei, e perdeu de 4 a 1, com 4 gols, que foram golaços, diga-se de passagem, os dois primeiros gols do São Bernardo, se vocês forem observar, eles saíram todos da mesma parte lateral do campo, um que foi um chutasse fora da área, e o outro que foi um gol de falta, então assim, foi gol bonito ali para dar e vender e emprestar, teve todos os tipos. E era um confronto direto também, o Atletique é o segundo, o São Bernardo é o terceiro, agora com essa vitória, o São Bernardo empatou, em pontos com a equipe do Atletique, mas foi um resultado meio atípico, jogando em casa, a gente sabe, o estado cheio, exato, a gente sabe o quanto o Atletique se tornou forte, jogando em casa, e busca essa classificação, essa subida para a Série B realmente, mas dessa vez não deu não, o time de São Paulo conseguiu uma goleada frente à equipe de São João, viu Cris? Garante os 3 pontos fora de casa, a equipe do São Bernardo, que vem fazendo bons trabalhos, a gente vê principalmente o Campeonato Paulista, que coloca um holofote maior, os campeonatos estaduais no geral, que colocam um holofote maior nas equipes do interior, belíssimo gol, igual a Carol vinha falando, então o São Bernardo fazendo um bom trabalho, conseguindo essa vitória ampla fora de casa, a torcida do Atletique até compareceu, mas não conseguiu sair com os 3 pontos, mais um belo gol da entrada da área do São Bernardo, é importante a gente sempre trazer para cá os times de Minas, como eles andam nas competições nacionais, porque já daqui a pouco um Atletique Belize, com a Série A ali, a gente vai querer acompanhar, está perto aqui de Divinópolis, a gente pode ir para um jogo, assistir, até mesmo cobrir aqui com conexão, quem sabe, é importante sempre torcer para os nossos aqui, a galera aqui de perto. E o outro mineiro da Série C, enquanto passa os gols, porque foi muito gol, muito gol, o quarto gol do São Bernardo, tomou conta do jogo, fez só golaço, como a Carol tinha. Gosto parecendo de contra-ataque, o São Bernardo descendo muito rápido. Aproveitando a 3x0, aproveitou a desatenção, o time todo na frente do Atletique, recebeu essa oportunidade, cavou para cima do goleiro, mas eu vinha falando do outro time mineiro, na Série C, o Tom Benz também faz um bom campeonato, tem 17 pontos, está na sétima colocação, vem brigando aí também, para chegar nesses playoffs ali, que decidem quem sobe para a Série B, viu, Cris? E a Série C que é diferente, o regulamento é diferente da Série C, é importante a gente falar sobre isso, porque a Série A e a Série B são pontos corridos, a Série C, ela começa com uma espécie de pontos corridos, depois ela vira mata-mata, esse playoff, um contra o oitavo, do um ao oitavo, segundo contra o sétimo, dessa forma, assim vai, tem final, semifinal e final, e aí a gente espera e torce para que Tom Benz, e Atletique, eles continuem, nas posições que eles estão, porque dessa forma, eles estão chegando nos playoffs, e tomara que eles vão além. Tem gol aí, Augusto? Não, no gol não, já está nos acréscimos, parece que o Juizão deu três de acréscimo, segue 2x1 para o Flamengo, parece que o Cruzeiro não vai conseguir quebrar uma sina, de um longo tempo sem ganhar do Flamengo, é no Maracanã, a última vitória lá foi em 2018, o Cruzeiro ganhou nas oitavas de final da Libertadores, no final até passou de fase, perdeu no Mineirão, essa volta, mas desde 2018, o Cruzeiro não ganha do Flamengo lá, o time do Flamengo muito encaixadinho também, tivemos a oportunidade de ver o primeiro tempo aqui, o segundo a gente estava só ligadinho aqui na tela, mas a gente vai ainda falar do Cruzeiro, Cris. E enquanto a gente falava aqui, teve gol, o Criciúma é internacional, estão empatando em 1x1, sai o gol do Criciúma por agora, e vitória e o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense saltou na frente do placar 1x0, os jogos já estão acabando, já estão nos acréscimos, assim como o jogo do Cruzeiro, e a gente tem ainda mais um jogo da rodada, que é Palmeiras e Corinthians, simplesmente um DEP. Então, assim, a gente pode ver essa tabela mudando mais um pouco, as equipes mineiras. Só repassando para vocês, o Cruzeiro neste momento está em 7º, e o Atlético está em 11º, a gente tem Flamengo liderando o campeonato em 1º, Botafogo 2º, Bahia 3º, Palmeiras 4º, Atlético Paranaense 5º, São Paulo 6º, Cruzeiro 7º, Fortaleza 8º, Bragantino 9º, Internacional 10º, Atlético 11º, Juventude 12º, Criciúma 13º, Cuiabá 14º, Vitória 15º, Vasco 16º, e a zona do rebaixamento com o Atlético Goianiense, que é mais um agravante do Atlético, não ter conseguido ganhar um time que está na zona de rebaixamento. Temos Grêmio, que venceu o Fluminense, Corinthians, que joga amanhã contra o Palmeiras, um lá em cima, outro lá embaixo, e o Fluminense, o Lanterna, que a gente não esperava, teve a demissão do Fernando Diniz, essas semanas para trás, a gente espera para ver qual vai ser o desdobramento do Fluminense, um grande abraço para o meu amigo Tiago Rezende, o maior tricolor da história, minha mãe só reconhece ele como um menino que torce para o Fluminense. Então, assim, vamos ver os desdobramentos, como que esse campeonato brasileiro, ele vai seguir. E a gente vai trazer agora um pouquinho de Brasil e Paraguai, que jogaram na sexta-feira, Vinícius Júnior deslanchando, ao meu ver, o Bola de Ouro, hoje o Belly Hand deu uma complicadinha para o lado dele ali, mas o Brasil vence na Copa América, depois do empate frustrante contra a Costa Rica, no início da semana, o Brasil vence na sexta-feira por 4x1, a gente tem os gols, Tulião, para poder colocar na tela. E fora que vence, enquanto o Tulião prepara os gols do Brasil para a gente, vence e convence, coisa que não tinha acontecido contra a Costa Rica, e vence e convence contra um adversário melhor do que foi na estreia, do que a própria Costa Rica. Esse Paraguai, ele tem um time ajustado, tem uma boa dupla de zaga, dupla de zaga com o Alonso, que foi banco, mas tem o Gustavo Gomes do Palmeiras, que está há muito tempo aqui entregando em alto nível, mas o Brasil fez valer sua superioridade técnica, que não fez valer na sexta-feira, na estreia, contra a Costa Rica, e agora precisa ganhar o próximo jogo da Colômbia, para fugir de um Uruguai, aí nas quartas de finais, que senão fica ruim para o Brasil, porque o Uruguai vem jogando muito. E a Colômbia que venceu, a Costa Rica, sem muitas dificuldades. O Brasil fez um bom jogo coletivo, acho que mexeu um pouco na forma como entra dentro de campo, né, Carol? A gente viu dois times bem diferentes da Costa Rica e do Paraguai. Sim, até a postura deles dentro de campo, né, foi, é um dos jogos do Brasil, que dentro dos últimos, que a gente for pegar aí de base, que foi o melhor de assistir, né, foi o mais prazeroso, assim, que teve realmente velocidade, que a gente estava vendo boas jogadas, né, jogadas bem preparadas, que estavam sendo bem aproveitadas, todas as peças em campo, porque às vezes a gente via algum, um pouco ali do, do Brasil, parecendo que ele estava um pouco perdido, né, fazendo gol sem querer ali, uma coisa mais derrumpante, não necessariamente um trabalho pensado. Então, é essa a postura que o, a torcida do Brasil espera, né, que ele, que ele tenha uma, uma postura de seleção, de fato, que foi o que realmente apresentou, né, o, apesar do pênalti perdido pelo Paquetá também, mas que depois até conseguiu recuperar ali, teve uma outra oportunidade, e conseguiu marcar, mas sem, sem nenhuma dúvida, o diferencial e a estrela dentro de campo, é o Vinícius Júnior, né, ele, ele parece que brilha quando ele está jogando, não tem, não tem como passar despercebido, até quando ele está jogando mal, ele está jogando bem, então, foi realmente um trabalho em equipe, que foi muito bem executado dessa vez. É, e o Dorival Júnior, que optou por algumas mudanças, né, na lateral esquerda, ele tirou, tirou o Guilherme Arana, que tinha começado contra a Costa Rica, e iniciou com o Wendel, na ponta, tinha começado com o Rafinha, no jogo contra a Costa Rica, e agora foi o Savinho, autor de um dos gols, é, mas o destaque, lógico, fica para o Vinícius Júnior, fica para o Paquetá, que fez um, fez um bom jogo também, apesar do pênalti perdido, é, e para o Rodrigo também, né, que é um cara muito dinâmico, que entrega a bola para, para outros resolverem também, quando precisa, ele é o decisivo, então assim, o Brasil faz uma vitória, que é fundamental, para as pretensões realmente, do que ele busca, na competição, é, a gente vai ver os gols aí, mas o Vinícius Júnior, muito bem, e quando a gente fala, do Vinícius Júnior, a gente está, os brasileiros, estão todos ansiosos, para saber esse resultado, da bola de ouro, e quando a gente vinha falando, do Bélio, a gente puxou o aço do Bélio, aí, o Bélio, do nada, lançou uma bicicleta, hoje, para empatar contra a Inglaterra, quando estava sendo eliminado, na Eurocopa, e a gente já fica com medo, porque a gente sabe, que eles não tem muita boa vontade, com o Vinícius Júnior, então assim, mas, é quem merece, aí o pênalti perdido, pelo Paquetá, é quem merece, é quem entregou mais, a temporada inteira, tanto em números, quanto em desempenho, mas, uma boa atuação do Brasil, que era de se esperar, visto os jogadores, que tem a qualidade. E aí, o primeiro gol, o gol do Vinícius Júnior, que tira do goleiro, um gol que ele está acostumado, a fazer no Real Madrid, a gente vê o Vinícius Júnior, conseguindo tirar, essa bola do goleiro, com muita facilidade. E no pênalti do Paquetá, eu percebi, ele batendo meio que o calcanhar, a bola vem muito mais atrás, no pé esquerdo do Paquetá, o Paquetá, que depois, conseguiu se redimir, fez um gol, a gente teve também, mais um outro gol, do Vinícius Júnior, ainda no primeiro tempo, o Savinho, cria do galo, fazendo o gol, vejo até, por merecimento dele, que entrou muito bem, contra a Costa Rica, e depois disso, ganhou a vaga do Rafinha, não sei como o Dorival, vai entrar, para o próximo jogo, acho que até, algo que a gente pode debater aqui, você acha que, para o próximo jogo contra a Colômbia, o Brasil vai poupar, o Brasil vai com força máxima, o que você acha que o Dorival tem em mente? É bom, dado o contexto de pontuação, eu acho que não é um jogo de poupar, é um jogo de deixar, assim, peça solta, é um jogo que você tem que, que entrar com essa postura que foi, contra o Paraguai, é um jogo que realmente, não pode perder o foco ali, qualquer detalhe pode fazer a diferença, até mesmo para a questão de continuidade na Copa, como você falou, para a questão de visar melhores adversários, que todos os adversários são difíceis, a gente sabe disso, mas que a gente consiga ali ter uma continuidade mais equilibrada, que possibilite melhor uma vitória mais para frente, mas eu acho que não é caso de, só repetindo, não é caso de poupar, e eu acredito, inclusive, que o Savinha entrando novamente, ele vai cada vez mais firmar a posição dele, com segurança, não só dentro de campo, mas para a torcida também, que isso faz toda a diferença. E ele saiu da Atlético com poucos jogos, como profissional, como titular, por exemplo, ele saiu exatamente na época que ele estava começando a deslanchar, e fazer alguns golzinhos, e lá no Girona, ele hoje chama muita atenção, passou pelo PSV antes, foi terceiro colocado no campeonato espanhol, para algumas pessoas que podem estar assistindo a gente, o Savinha é cria do galo, joga no campeonato espanhol, tem o Manchester City de olho nele, querendo levar ele de toda forma, ele pertence ao grupo City, mas essa movimentação de um time para o outro, pode ser que ela aconteça depois da Copa América, o Brasil ainda teve, no segundo tempo, tomou um gol, um belo gol do Paraguai, mas conseguiu, aí com o Paquetá, fazer o quarto gol, e depois disso o jogo ficou um pouco mais murno, o gol saiu ainda no começo do segundo tempo, depois estivemos mais 30 minutos, quase 30 minutos, de um jogo um pouco mais murno, o Brasil tendo um pouco de se defender, diferente do que foi contra a Costa Rica, onde não sofreu ataque nenhum, o Brasil não foi incomodado, eu acho até que é errado, tocar no nome do Alisson, para poder falar qualquer coisa contra a Costa Rica, já contra o Paraguai, fez uma belíssima defesa, você acha que ele continua? Eu acho que ele continua, acho que ele tem um respaldo ali, da comissão técnica, e no jogo contra a Costa Rica, eu nem achei que o Brasil foi tão mal assim, mas faltou efetividade, faltou aquele último passe, a bola na rede, esbarrou muito, em chutes travados, ali na entrada da área, o Vinícius Júnior não estava num dia inspirado, contra a Costa Rica, então achei que o jogo foi tão ruim assim, é lógico, um adversário inferior, o normal é o Brasil ficar com a bola, mas faltou, foi essa efetividade mesmo, mas todo mundo trouxe para a discussão, uma atuação horrível do Brasil, eu não vi essa atuação horrível, mas lógico que essa falta de efetividade, é um ponto negativo para a seleção, e que tem que ser ressaltado, viu Cris, o Brasil só para fechar, o Brasil joga terça-feira, 10 horas, para fechar essa fase de grupos, e aí ver quem pega em umas quartas de finais, lógico, se o Brasil ganhar, se o Brasil passar da fase de grupos. E a gente tem o mesmo horário, Costa Rica e Paraguai, para poder fechar a rodada, amanhã a gente tem Bolívia e Panamá, às 10, Estados Unidos e Uruguai também, às 10, e hoje está rolando, vai rolar daqui a pouco, a partir das 9 horas, Jamaica e Venezuela, México e Equador, e a Argentina venceu, venceu ontem por 2 a 0, a seleção do Peru, e no outro jogo, a gente teve Canadá e Chile, um 0 a 0. Acho que a Argentina é o franco favorito, até pelo que vem fazer, né Carol? Após a Copa do Mundo, também vem empilhando vitórias, contra seleções um pouco mais fracas, a gente pode falar isso, mas vem mantendo um bom trabalho, da Copa do Mundo, né? Sim, até aproveitando o gancho, que o Augusto trouxe, a seleção da Argentina, diferentemente da do Brasil, que diante de alguns adversários, parece que jogam de uma maneira meio apática, a Argentina não, enfrenta todos os jogos como se fosse uma final, dá para ver que eles jogam sempre com uma raça muito grande, buscam muito o jogo, independente da qualidade técnica ali do outro adversário, até no início, né, antes de começar a Copa América, que eu tive aqui no programa, eu comentei com os meninos, que eu achava a Argentina uma das principais equipes do campeonato, exatamente, não só pela questão da última Copa do Mundo, mas pela continuidade, o trabalho que eles têm feito a um longo prazo, tem dado um resultado muito positivo, tem mantido essa constância, essa efetividade que você trouxe aí, que eles conseguem realmente passar uma confiança muito grande, e só o simples fato deles entrarem em campo, eu acho que já intimida bastante o adversário. É, realmente. A seleção meio estrelada, né? Exato, e acho que está ali naquele bolo, não acho que o Brasil seja o primeiro, pelo pouco tempo de trabalho do Dorival Júnior, pelo que apresentou no primeiro jogo, mas mostrou uma evolução, uma certa evolução nesse segundo, mas acho que o Uruguai vem forte também, essa Colômbia vem forte, e por isso que eu falo também, e o Brasil vai pegar essa Colômbia, e aí a gente vai poder ter um parâmetro melhor de adversário, realmente, adversário que bata de frente ali tecnicamente, ali pegar um Luiz Dias, pegar um Rames, que na seleção se transforma, né? Mas acho que as favoritas aí circulam entre Brasil, Colômbia, Uruguai e a Argentina, que a Carol trouxe como favorita, viu, Cris? Só um dado antes da gente fechar isso, a Colômbia não perde há 10 jogos, então na terça-feira a gente está esperançoso, né, para ver qual Brasil vai entrar dentro de campo, se vai ser o que foi contra a Costa Rica, ou se foi o contra o Paraguai. Então a gente espera para ver se o Dorival consegue manter o ritmo dessa seleção, e trazer essa vitória para poder garantir a classificação sem sustos para a próxima fase. Só antes de você chamar o intervalo, Cris, acabou lá no Rio, né? O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2x1, gol de Pedro e Fabrício Bruno, e o Cruzeiro, o gol de Matheus Pereira, Cruzeiro que vinha de uma vitória, que deu um alívio ali, depois daquela goleada sobre o Bahia, volta a perder novamente fora de casa. Sim. Matheus Pereira que vai ter a companhia de bons jogadores chegando para o meio de campanha. Para não jogar sozinho, né? A gente sabe que o Cruzeiro tem uma certa dificuldade, principalmente com a Silva e Ramiro, ao lado do Matheus Pereira. Matheus Pereira que é craque e discutiu. Para mim, hoje, entre os cinco melhores meias armadores do Brasil. Já estão discutindo essa possibilidade, já estão falando de seleção, vamos ver o que o Dorival pensa. Se a Copa América fosse depois, talvez ele até iria. Mas só para fechar aqui, trazer para vocês um apoio que a gente tem da Academia, Positive Gym, se você quer ficar em forma e fazer uma boa prática de esportes e sair do sedentarismo, o lugar certo é na Academia Positive Gym. Equipe bem organizada e profissionalista. Em breve, o Centro de Treinamento Positive Gym. Mais detalhes pelo nosso Instagram, arroba Centro Treinamento Positive. Então, você que quer fazer exercício físico, eu não estou podendo no momento que eu estou com o joelho estourado, né? Operado. Não, nem operado ainda. Daqui a pouco eu vou precisar operar, mas para você que quer fazer uma prática de exercício, quer fazer academia, entre em contato com o Positive Gym, no arroba Centro Treinamento Positive no Instagram. Então, é lá que você vai conseguir fazer a esteira, fazer um supino, malhar direitinho, manter essa vida com saúde, longe do sedentarismo. Então, um grande abraço para o pessoal da Positive Gym, sempre apoiando aqui o Conexão Esportes em breve, em novo endereço, né? A gente vai divulgar aqui, com certeza, mas o Positive Gym, o Centro de Treinamento para você ficar em forma. Então, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fica aí. O bom sabor da comida mineira que você já conhece, com qualidade e bom preço. Tudo isso você encontra no Restaurante Sabor Retro. E o melhor você recebe em casa. Restaurante Sabor Retro, Rua Oribes Batista Leite, 610 no bairro Santa Tereza. Peça também pelo WhatsApp, 37 988 21 2549. Restaurante Sabor Retro. O programa Conexão Esporte tem como apoio Marcelo Pamonha. O Marcelo Pamonha, que é amante e apaixonado pelo esporte amador de Divinópolis. Marcelo Pamonha, apoiador do programa Conexão Esportes. Se você está à procura de fazer uma atividade física e fugir do sanitarismo, é na Academia Positive Gym. Uma academia diferenciada. Lá na academia você encontra aparelhos de qualidade e o melhor atendimento. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 5h30 às 11h30. E depois, das 13h30 às 21h30. E aos sábados, de 8h às 11h da manhã. Academia Positive está na Avenida Ayrton Senna, 552, piso 2, bairro Dona Quinta. Academia Positive Gym. Uma academia diferenciada. Arena Vila, o complexo esportivo onde você pode praticar o seu esporte e chamar os seus amigos. Na Arena temos quadra de vôlei, futebol society, futevôlei, treino funcional, além da escolinha para os seus filhos. Entre em contato e conheça um pouco mais da nossa estrutura. Temos o WhatsApp 379-8847-0961 ou pelo Instagram, arroba Vila Arena 2022. Grif Esportes, pioneira na produção de uniformes esportivos. Mais de 20 anos de tradição. Produção de camisetas, coletes, calções e menhões. Atendemos toda a região. Grif Esportes. Grif Esportes. Fornecedora oficial do campeonato do CSM. Uniformes esportivos é com a Grif Esportes. Entre para mudar o jogo. Se você procura material esportivo de qualidade, é na Galera dos Esportes. Lá você encontra chuteiras, calções, bolas de futebol, troféus, artigos esportivos e também você encontra camisas do seu time do coração. E tudo para uma prática saudável e boa de esporte. E claro, você também pode fazer seu uniforme personalizado na Galera dos Esportes. A Loja da Galera fica na Avenida 7 de Setembro, 545, no centro de Divinópolis. Para mais informações, entre em contato através do WhatsApp. 37 99844 0741 ou pelo Instagram arroba Galera dos Esportes. Galera dos Esportes. A Loja Conceito em Esporte em Divinópolis e região. Vamos para o segundo bloco aqui no Conexão Esportes. É a hora de trazer tudo que de melhor aconteceu aqui em Divinópolis e região. A hora do amador, a gente sabe que o segundo bloco é o segundo bloco voltado para os esportes amadores aqui da região. A gente vai começar agora com mulheres no esporte. Tulião, coloca na tela para a gente. E aí, galera do Conexão Esportes. Vamos para Paris junto comigo? Afinal, as Olimpíadas de 2024 já estão chegando e a gente não pode ficar de fora dessa festa do esporte. Esse ano, as vagas para mulheres e para homens foram distribuídas pela primeira vez de forma igualitária. Quer saber mais curiosidades? Então fica com a gente, porque o quadro Mulheres no Esporte começa agora. Hoje, o cenário é de igualdade, mas há 100 anos atrás, cerca de 4% das vagas eram destinadas para as mulheres. A primeira vez que uma mulher pôde disputar os Jogos Olímpicos para você ter uma ideia foi apenas em 1900, A Suíça, Helene de Portolês, que conquistou as medalhas de ouro e prata pela vela. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, deu uma entrevista dizendo que estamos prestes a celebrar um dos momentos mais importantes da história das mulheres nos Jogos Olímpicos e no esporte em geral. Para podermos entender ainda mais sobre a inclusão das mulheres nas Olimpíadas, vamos analisar o cenário nacional. Apenas em 1932, o Brasil teve a primeira atleta mulher competindo, dessa vez, nas Olimpíadas de Los Angeles. A nadadora Maria Lenk, aos 17 anos, tornou-se a primeira atleta a competir pelo Brasil e também a única sul-americana na disputa até então. Nas Olimpíadas de 2024, em Paris, pela primeira vez, o time Brasil terá mais mulheres na delegação que homens. E mais, mulheres favoritas ao ouro olímpico, como Rebeca Andrade, Raíssa Leal, Ana Marcela Cunha, Mayra Guiar, Beatriz Souza, Bia Ferreira, Martini Caena, entre várias outras. O maior evento esportivo do mundo reunirá 48 modalidades em 32 esportes diferentes. A abertura será dia 26 de julho. Porém, eventos como futebol começarão dia 24. E é claro, a festa de encerramento será feita dia 11 de agosto. E você, já está se preparando para torcer pelo Brasil nas Olimpíadas? Quem você acha que vai trazer o bronze? a prata e o ouro. Então, já sabe, pegue a bandeira, porque o hino vai tocar diversas vezes em Paris 2024. O quadro Mulheres no Esporte fica aqui. Até a próxima! Grande Jordana Amaral trouxe para a gente o quadro Mulheres no Esporte. Agora a gente vai com o festival de basquete que a gente acompanhou ontem, até pegando carona nas Olimpíadas, o basquete dos Estados Unidos que deve vir muito forte. A gente traz para você agora. Amigos do Conexão Esportes, Cristiano Medeiros passando aqui. Acabamos de finalizar o festival de basquete Júnior 9, com categorias entre sub-13 e sub-20, muitas emoções. A garotada da equipe de Divinópolis também show no basquete, contando com jogadores profissionais presentes, muita gente acompanhando ao longo de todo o dia nesse sabadão. Todos os detalhes você vai acompanhar agora no programa com a gente. No sábado, ocorreu em Divinópolis o festival de basquete da Escola Júnior 9, que completou recentemente três anos. O festival, que começou pela manhã, se estendeu até o início da noite no Polo Esportivo Central, que teve bom público, das famílias dos atletas e dos amantes do esporte. Com categorias que iam do sub-13 ao sub-20, ocorreram dois mini-torneios simultâneos, com partidas de 25 minutos cada, divididos em NBA com o Dallas, que foi o grande campeão, Lakers, Kings e Miami Heat. E também com equipes da NBB, que jogaram na quadra ao lado, representadas por Minas, Flamengo, Vasco e César e Franca. Os mais de 150 atletas são alunos do projeto que promove o esporte de forma democrática, entre meninos e meninas, e que visa plantar a sementinha do basquete na garotada. É isso aí, sou via das escolinhas do Juninho. Há 17 anos atrás, eu saí atrás dos meus sonhos aqui do Divinópolis. Tenho muito a agradecer ao Juninho o que ele proporcionou para mim, porque hoje a minha vida eu dependo do basquete. Minha vida é totalmente ao basquete. E hoje estar aqui vendo mais alunos, mais projetos, mais escolas participando disso, eu fico muito feliz. Até eu falei com o Juninho, é legal ter alguém que fomenta o basquete, porque é uma cidade com a população que tem Divinópolis, não tem uma categoria que joga a federação, isso aí é inadmissível. Então eu falei para o Juninho que foi legal demais estar aqui participando e estar apoiando e estar com a garotada, para a garotada estar vendo também que pode sonhar, que pode acreditar nos sonhos, que se for para acontecer, se ela acreditar e correr atrás, vai conquistar. para mim foi uma experiência fora do comum, para mim que gosto muito de basquete, é uma experiência muito boa, muito positiva, tanto no esporte, tanto na convivência com as pessoas, dando risada, aprendendo muito. Eu estou estudando agora para ser professor de educação física, então é sempre bom estar com essa pessoa que é o Juninho, o exemplo que ele me dá. E é isso, basquete é vida, como já falava, abuso. Isso, muito positivo. Vocês estão proficiando essa maneira de trazer a eles momentos indignos. É, e eu tenho certeza que isso vai ser marcado para eles para o resto da vida. Eu falo muito isso, nos momentos bons e ruins, toda vez que você está adiante a um momento ruim, você lembra de um momento bom que você passou e muitas das vezes a gente chega pelo lado bom. Eu sou um exemplo disso. Fui formado dentro do basquete, fui formado dentro da quadra, eu tenho 40 anos dedicado ao basquete, 28 como professor, mas assim, eu não me canso de me emocionar por eles. É, todo um pensamento por eles. Então, o que vocês estão fazendo aqui também, está dando a eles esse alavancar, sabe, o acreditar, sonhar, se sentir presente no momento comum. Então, é para nós uma honra muito grande e só quis agradecer a vocês pelo trabalho que gostei de propiciar essas crianças. Isso parece louco, mas são 80 sonhadores. se a gente desse 80 transformar três pessoas de cada família, nós temos que ter um cluster de coisas boas. Então, assim, nós só estamos aqui porque a gente acredita no bem, acredita no esporte. E voltamos agora com um pouco mais dos campeonatos amadores aqui da região. A gente vai agora com a semifinal da ABB. Vou até trazer para vocês o resultado. 2x2 em Beer Times e mais Madeira. E o outro jogo a gente vê agora. Coloca o leão. na semana a bola rolou para as semifinais do torneio ABB 2024. O primeiro jogo tivemos categoria adulto Beer Times versus mais Madeira. O jogo começou bem movimentado e equilibrado com o Beer Times buscando mais o gol. Já de cara com a bola na trave. E logo depois a equipe do Beer Times abriu para cá. Um acerto. e levou isso com algumas chances também da equipe do Mais Madeira no primeiro tempo 1x0 o Beer Times. Já no segundo tempo a equipe do Mais Madeira acordou para a partida e logo empatou. Não demorou muito para a equipe do Mais Madeira com mais ações e com mais chances de virar a partida o gol aconteceu. O gol aconteceu de chute. 2x1 mais Madeira Logo depois quase no fim da partida a equipe do Beer Times empatou o gol em 2x2 Na categoria adulto fim de jogo primeiro jogo da semi Beer Times 2 mais Madeira 2 Ficamos apenas com o primeiro jogo na semana que vem tem o jogo da volta a gente traz tudo aqui para você agora a gente vai trazer um pouco com os mínimos a Carol vai trazer um pouquinho para a gente o que foi o campeonato SESC Senat que vocês cobriram você cobriu Carol? Isso o campeonato SESC Senat estava na 11ª edição teve as semifinais na semana passada teve até presença de time de Itaú um campeonato da galera do SESC dos afiliados ao clube o pessoal da área do transporte logística tinha participação do VLI também então tinham boas equipes passou para a final o que aconteceu ontem a tarde lá no SESC mesmo foi a equipe do Briggs e a equipe do não vou me lembrar agora lembrei SES Gigantes que é o pessoal da Vale também então foi um jogo muito pegado foi basicamente uma releitura da final do ano passado eles estavam me contando lá é o Alan que estava na organização a Tati também muito legais inclusive mandou um abração aí para eles se eles estiverem assistindo o SES começou perdendo mas conseguiu virar o jogo e aí no final acabou com 3x1 e levando o título de novo bicampeão da Copa SESC Senat a equipe do Briggs estava muito esperançosa de conseguir dessa vez mas não deu certo eles acabaram ali se desencontrando na partida no final deu até uma confusãozinha lá mas coisas de jogo acontecem o bacana do campeonato do SESC é que tem essa etapa regional agora daqui de Divinópolis entre as equipes aqui dos afiliados da cidade e da região por isso Itaúna mas eles tem a fase nacional também que joga o Brasil inteiro então participam mais ou menos 27 equipes pelo que eles comentaram comigo então é bem interessante é um projeto é um campeonato muito grande e um projeto muito bacana também que mostra que realmente eles incentivam essa galera a ter um dia de jogador de futebol maneiro demais Carol agora um pouquinho o Augusto vai falar para a gente até que a pouco a gente traz a matéria sobre a Copa Peladeira de Futebol o seu site teve final hoje com a sua narração é isso eu me aventurei lá na narração fiz o meu papel lá entreguei quem quer dar uma olhada e ver os gols também do jogo vai lá no Youtube do Conexão Esportes que está lá a nossa live que foi feita hoje lá na Arena Liberdade Cris a final entre Ameidinhos e Boa Vista com a boleirada toda conhecida aqui de Divinópolis muitos jogadores que a gente comenta que a gente já fez aqui da Copa Conexão do ano passado muitos jogadores conhecidos e o Boa Vista saiu campeão venceu por 3x2 a equipe da Ameidinhos era um jogo muito pegado também um jogo muito truncado lá na Arena Liberdade uma quadra curtinha pequena pouco espaço até para bater lateral então assim sempre com muito contato físico lá e a gente foi cobrir a Carol estava de comentarista do jogo também junto com o Ale Fondinelli também lá na Tec a gente foi fazer a transmissão desse jogo mandou um abraço que ficou de mandar também né para o Rinaldo lá o pessoal da ADA lá da arbitragem do Naldinho do Iago que estão sempre na arbitragem dos campeonatos e até ajudando na organização também mas um jogo muito bom o Tales o Tales fez o gol do título né o Ameidinhos tinha feito 2x1 mas com a bola parada a equipe da a equipe da Boa Vista conseguiu virar o Tales conhecido joga de pivô um pivô muito forte muito e muito técnico ao mesmo tempo conseguiu fazer um gol de falta que deu título para a equipe a gente tem até imagens de hoje lá como eu disse gente conhecida só a galera conhecida o jogo começou muito o jogo começou muito pegado e saiu dois gols muito rápido né eu acho que em questão ali de 2, 3 minutos já saíram dois gols um para cada lado ficou um a um e aí depois o primeiro tempo ficou truncado não saiu não saiu mais gols depois disso no primeiro tempo no caso né foram dois tempos de 25 e no segundo tempo também os cinco primeiros minutos muito pegados também saindo os gols depois o jogo mais estudado mais trabalhado mais realmente truncado e até que surgiu as faltas né um jogo do segundo tempo com mais cartões com mais situações desse tipo e trouxe para a equipe da Boa Vista as oportunidades que se faziam necessárias né porque tentava o jogo de pivô tentava a bola aérea tentava as duas equipes utilizando muito do goleiro porque como eu comentei uma quadra curta né a opção pelo goleiro ali se faz fundamental tá aí o Fael tem o Cliver que era o goleiro da outra equipe da equipe do Boa Vista perdão da equipe do Ameidins então assim o Pelé que fez o gol então a rapaziada toda lá para prestigiar e para jogar estava lotada a quadra também família criançada filha dos jogadores filhos dos jogadores então assim a Copa Luga Esportes pela Adir 2024 teve seu final hoje lá na Arena Liberdade não jogasse bola que o Boa Vista sagrou os campeão por 3x2 contra a equipe do Ameidins viu Cris mas apesar da derrota do Ameidin tem que se dar os devidos méritos e os devidos méritos também para a equipe que foi a equipe que até então até o jogo da final não tinha perdido nenhum jogo e que tinha feito boas partidas também com gols bonitos alguns gols até saíram nos melhores da rodada aqui do Instagram do Conexão mas também merece todos os méritos ali estavam correndo por dois como disse bem o Pelé na entrevista de intervalo eles tiveram recentemente um companheiro que veio a falecer então eles estavam ali nessa junta fizeram toda uma homenagem mas foi um campeonato muito bem organizado só repetindo de novo o abraço para o Naldinho o abraço também para o Rinaldo porque hoje ele me cobrou você não me mandou o abraço semana passada estou entregando agora sempre está acompanhando a gente sempre dando moral para a conexão muito massa para quem quiser acompanhar afinal ela está na íntegra no Youtube você consegue acompanhar o jogo inteiro com a narração do Augusto os comentários da Carol todos os detalhes todos os gols você vê lá então a gente vai ficando por aqui deixa eu passar para os meninos para eles mandarem os abraços dele para a gente poder poder encerrar aqui é isso boa noite para você Cris boa noite para Carol mais uma vez a honra que sempre está participando do Conexão e um abraço para minha mãe que não está em Arx agora eu sempre mando abraço para a galera de Arx está passeando um pouquinho curtindo está lá em Caldas Novas água quente coisa linda viu um beijo para ela para o meu pai também para o meu irmão que sempre acompanha a gente aqui no Conexão você Carol é um abraço um abraço a todos que nos assistiram que sempre nos acompanha seja pontualmente ou seja com frequência que vocês continuem voltem no domingo que vem sempre tem uma turma muito bacana comentando futebol aqui com vocês antes dos outros programas que a gente chega aí na antemão já no domingo à noite mais uma vez prazer Cris prazer é algo estar com vocês aqui mandar um abraço para minha família também meu pai, minha mãe galera de Samoa de todo mundo aí que estiver assistindo a gente e meu namorado também então boa noite a todos e pra mim pra poder finalizar só relembrando a gente não conseguiu passar os gols do Cruzeiro aqui porque o jogo estava rolando enquanto a gente estava no ar a gente não conseguiu trazer os lances aqui mas ao longo da semana a gente vai trazendo tudo no Instagram você fica ligado no Conexão Esportes pelo Instagram foi muito bom ter a sua companhia aqui nessa noite os meus abraços vão pra minha mãe que está me vendo pra minha namorada Joana que está me vendo com a família inteira hoje estava com meu sogro cruzeirense que eu acho que não começou a ver o jogo não eu estava dormindo na hora que começou o jogo mas um grande beijo pra ele pra Mery pro João pra Mery que estavam assistindo a gente aqui toda a minha família todo mundo que esteve na nossa companhia nesta noite de domingo um grande abraço um grande beijo até a próxima Tchau 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 TV Candidência TV Candidência TV Candidência TV Candidência Aqui a cidade tem muito mais espaço Fundação Jane Martins Promovendo Cidadania Tchau.